E aí galera, no meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho, esse aqui é uma Jeep Renegade PCD, né? Ano 2020, é ano modelo, né? Que ainda estamos em 2019, mas já é o modelo 2020, é do nosso amigo Ailton, né? Ailton, desculpa, nosso amigo Ailton, de Porto Feliz, interior de São Paulo, vem aí pra prestigiar nosso trabalho, né? E vem instalar alguns acessórios, central multimídia Wincast 200+, né? Com botão, tem um acabamento bem legal, né? A gente sempre fala muito bem nessa multimídia. A moldura do ar, né? Com os botões de som, é a moldura que vem na longitude, limit, trailhawk, enfim, esses modelos mais completos, né? Com os comandinhos de som no volante, pedal shift, farol de neblina no sistema original. Vou mostrar aqui o funcionamento pra vocês, né? Deixa eu dar uma limpadinha aqui na câmera, que parece que tá dando uma ofuscada. Desculpa aí galera, ficou um pouco preta a imagem aí, mas vamos ver se melhora. Aí dá uma melhorada. Diminui a intensidade aqui, que aí dá pra vocês verem legal, né? Aqui tá os comandos de som, né? Que a gente sempre mostra, tudo plugplay, originalzinho galera, né? Eu sempre venho frisando isso nos meus vídeos. Todo o sistema funciona operacional do mesmo, da Jeep, né? E ele é... Tanto que eu até faço meio que um desafio, né? Que vocês podem ver nas completas, nessa Renegade completa, que é a mesma função, as funções do carro, né? Tem tudo aqui, as funções do carro, computador de bordo, bússola, o sistema de ar que você liga por aqui, né? Você reduz a velocidade, aumenta, né? Você liga e desliga o ar condicionado, o ar máximo, a função automático, né? Tudo por aqui, desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, né? Tudo funcionando perfeitamente, as posições do bonequinho aqui, que é a posição onde o ar fica, né? Tudo controlado por aqui, temperatura, né? Pra cima e pra baixo. A única coisa que não dá pra esse carro funcionar é o ar dual zone, porque o dual zone, infelizmente, lá dentro não tem a paleta que divide, né? Pra você poder jogar o ar frio pra esse lado, o quente pro outro, ou vice-versa. Só isso que esse carro não tem, mas enfim. No restante, você tem um custo-benefício legal, né? Porque você tem uma moldura mais bonita, com mais funções, te dá a opção de colocar o sensor de estacionamento traseiro, né? Você tem os botões do som aqui. Que não tinha pasta. Os que trocam as músicas, depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá todas as funções do carro, ó. Luz de cortesia, que você liga e desliga. Travamento automático das portas. Tem bastante coisa aí, né? Bastante função que tem... Que é do computador de bordo da Jeep, né? Algumas coisas não tem, igual sensor de chuva e tal, que esse carro não tem. Se tivesse, funcionava também. Freio de mão automático, né? Tem coisas que não. Amplificador, essas coisas não tem, né? Tem a bússola aí, bonitinha. Câmera de ré, né? Com linha dinâmica. Ó lá. Você vira o volante, a linha vira junto com o volante, né? Fica bem legal. Tem também aqui, no computador de bordo. Aqui a câmera frontal, esqueci de mostrar, né? Fica por 10 ou 12 segundos, mais ou menos, ligada pra ajudar numa baliza, né? Aqui no computador de bordo, eu sempre mostro pra vocês que é importante. Não há mensagens armazenadas. Nem aqui, nem no computador. Se a concessionária, se não, ela vai colocar numa revisão, no recall que teve aí pra atualização de airbag da 18-19. Foi comprovado aí que realmente fica tudo original, né? Todos os códigos do carro batem exatamente com o que eles têm lá. Isso é importante também, né? Que não adianta você fazer um trabalho desse e depois chega lá, o cara coloca o computador lá e vê que tem coisa alterada, né? Aqui o cara vai ver que realmente esse carro não tinha essas funções de volante, farol de neblina, né? Colôs de curva e tal. Mas ele vai dar uma averiguada pra ver o que pode estar errado com todo direito, porque o carro tá na garantia. E ele vai ver que tá tudo dentro do padrão original, né? Fica sem argumento pra poder qualquer coisa. Inclusive aumentou nossos clientes muito, porque a gente recebe indicações das concessionárias que justamente fizeram o recall e acabou conhecendo o nosso nome, porque perguntou onde fez tudo, porque os caras colocaram o computador e viu que o serviço estava perfeito, tudo dentro do padrão deles. Isso é muito importante, né? Pra nós foi um selo de garantia aí. As funções aqui também, ó. Mute, né? O som já tá no mute aqui, ó. Mute. Tira do mute. Comandinho também funciona, né? Normal. Aqui você troca as rádios, ó. Aqui troca manual, né? No botãozinho aqui, ó. E aqui também, né? Aqui as programadas. Todas as rádios programadas, ó. Funcionando perfeitamente, né? O screen que é a baixa intensidade, ó. Da tela, né? A tela fica bem escurinha. E lá volta a claridade dela, né? Fica bem legal também. O que mais aqui que eu não mostrei? O botão Sport continua funcionando. Que é já do carro, né? Olha lá, ó. No painel. Sport ativado. Sport desativado. Botãozinho de Sport do carro, né? E aqui as funções do ar que também funciona por aqui, né? Não só pelo toque screen. Ele funciona por aqui. Temperatura. Tudo bonitinho. Ar-condicionado. Né? O automático, ó. Ele liga até a luzinha aqui. Né? Tudo bonitinho. E você consegue ter os comandos por aqui, ó. Eu apertando o alto aqui em cima, vocês vão ver lá embaixo que a luzinha acende. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Acendeu lá, tá vendo? E por aqui, eu desliguei. Então, fica até mais fácil, né? Quem você tá dirigindo tudo, a tela aqui em cima pra mexer, às vezes, facilita bastante também. Sem contar que fica muito bonito de estética, né? Aqui também tem o pedal shift. Olha lá, foi até a segunda, parou. O carro tá parado, só vai entrar até a segunda marcha, né? Tudo bonitinho. Funcionando perfeitamente. Você tem em cima a rádio mostrando no painel. E também tem essa tela bem legal aqui, ó. Que mostra também a rádio. Se você quiser andar no seu velocímetro digital, você pode andar com ele aqui. E saber a rádio que você tá lá em cima. Olha lá. Bem legal, né? Tudo originalzinho, galera. Plug e play. Esse negócio de garantia. Ele é... Como eu posso dizer a palavra correta. Depende de muitos fatos, né? Depende de muita coisa. A garantia do carro. Você tem que ter cuidado mesmo. Você tem que ter todos os cuidados. Onde você leva seu carro. O que você vai fazer. Inclusive, a gente já pegou serviço de concessionária aqui. Muito mal feito, né? Então, com pessoas muito satisfeitas. Inclusive, tem um cliente nosso aí que tá até indo pra os direitos dele lá. Lutar pelos direitos dele. Colocando advogado. Tudo que passou uma puta dor de cabeça. Então, assim. Tem que tomar cuidado. Onde tá fazendo o serviço. Independente. Porque a concessionária, ela não é Jeep. Ela é uma franqueada da Jeep. A Jeep é onde faz os carros da Jeep lá. Lá tem os caros. Os engenheiros. Os mecânicos. Tem tudo. Dentro da concessionária, tem um cara ali que fez um treinamento pra fazer só as revisões. E a manutenção. Ele não sabe a fundo do carro. Você vai fazer um acessório dentro de uma concessionária. Quem tá fazendo é uma loja terceirizada. Não é a Jeep, tá, galera? Tem que entender bem isso. Você, às vezes, vai falar. Vou fazer na concessionária. Vai pagar um preço absurdo. Pra colocar os mesmos acessórios. Ou até inferiores. Geralmente é inferior. Multimídia. Essas coisas de concessionária. Porque é terceirizado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quem já passou por isso sabe. Inclusive, muitos que assistem meus vídeos. E vêm aqui na nossa loja. E nós sabemos isso por relato de clientes mesmo. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Até porque eu também sou consumidor. E a gente tá aprendendo todo dia, né? Então, a gente tá aí postando vídeo. Pô, só de Renegade. Já tem dois anos aí. Fora, desde 2013. Postando vários serviços diferenciados. Principalmente com controle de som no volante. Então, a gente não tá no mercado à toa. Não estamos inventando história. A gente tá fazendo o que é possível. Se especializamos num serviço carente no Brasil. E espero que tenha mais lugares fazendo. Graças a Deus, tá aparecendo lugares fazendo também, né? Espero que todo mundo com qualidade. Sempre tenha um carinho com o carro do cliente. Que isso aumenta. Nos outros estados que a gente não pode estar chegando. Tá fazendo esse serviço também. Que vai ajudar muito. Vai ser muito legal. Então, só de nós estar abrindo esse mercado. Isso é muito legal. Porque quem acompanhar, pegar o nosso primeiro vídeo. Vai ver que naquela época nem tinha ninguém fazendo. Então, assim. Hoje, o mercado abriu pra isso, né? E nós temos uma mão nisso. Porque a gente tá postando vídeo, mostrando. Aí a galera tá vendo que realmente era isso que a gente tá falando. E tá começando a fazer. Olha que legal isso. Então, é um negócio que tá mudando o conceito do mercado. Principalmente nas lojas de acessórios. Eles estão se adequando a fazer isso. Porque tá vendo que o mercado tá evoluindo. Os carros tão evoluindo. Então, se a gente não evoluir, né? A gente vai chegar uma hora que vai ficar só refém de concessionária. Então, a gente tem que continuar fazendo, entendeu? E procurando sempre estar por dentro do carro e atualizado. Pra estar fazendo todo esse sistema sem ter problema nenhum, né? Vai mudando as situações. Luz de urna, você ativa e desativa por aqui. Farol auxiliar em curva, que é a luz de curva. Que é cornering lights, né? Então, tem tudo aqui na tela do seu aparelho. Tudo original, né? Se você olhar esse layout aqui, é o mesmo que tem lá na Jeep Compass, Cherokee e as Renegades completas. Que é da longitude em diante, né? Tem tudo isso aí. Então, é isso, galera. A gente fica feliz. Igual eu tô falando, tá rolando opções legais aí pro pessoal tá fazendo esse serviço. E tão mudando essa cabeça. Porque antes muitos falavam, não, perde a garantia. Isso, aquilo. Por um pouco de falta de informação. Depois que começou a pôr a mão na obra e ver que não era bem assim. Olha como o mercado abriu pra isso. Hoje, a pessoa que tem um Jeep tem mais opção de colocar um pedal shift, comando de som no volante. Farol de milha. De lebrina, como seja, né? Tantas coisas que pode estar fazendo. E graças a Deus, tá aparecendo cada vez mais. E que apareça aí no Brasil todo. Pra todo mundo ter essa opção de serviço aí. Porque a gente é um só, né? Então, a gente não consegue muito. A gente trabalha em três aqui na loja. Não tem como pegar serviço aí do Brasil inteiro. Infelizmente, não, né? Então, tá abrindo o mercado e isso é muito legal. E que Deus abençoe a vida de todos, né? Nossos, que eu nem considero concorrente. Porque a gente é uma loja que a gente muitas vezes é só mão de obra. A gente quase não vende nada, entendeu? Muitas coisas o cliente traz pra gente. É mais a multimídia que a gente vende. Mesmo que nós temos um fornecedor legal com garantia de dois anos e tal. Então, a gente é garantia de fábrica, né? E isso é o que nos dá prioridade pra vender. Mas tirando isso, você pode trazer o que você quiser. Que a gente instala aqui. Não tem esse negócio de concorrência, briga nem nada, né? Tem muita gente ainda falando besteira. Quem não faz esse serviço, continua falando. Fala que perde a garantia, né? E você chega na loja da pessoa que fala isso, ele faz tudo. Ele põe lâmpada de LED no carro. Porque se você for na concessionária e perguntar se perde a garantia. Se eles falarem que você trocar o parafuso da roda, eles falam que perde a garantia. Né? É de praxe deles. Eles são igual robô. Eles repetem a mesma coisa pra todo mundo. Então, se você for nessa onda, né? Analisa primeiro. Porque você pode, às vezes, passar os problemas que alguns clientes nossos passaram. Então, se a pessoa tá falando isso e não faz nada de acessório, tudo bem. Ela acha que é isso. É uma opinião dela. Agora a pessoa faz um monte de acessório e falar que só colocar o volante multifuncional perde a garantia. É até um pouco de hipocrisia, um pouco de incoerência, né? Porque não tem lógica. Você colocar rack de teto, borrachão, parafuso antifurto, luz de LED em farol, farol de neblina paralelo. Né? Que nem no sistema original os caras fazem. Então, eles colocam aí no botão, ligado no botão aqui, que não é bipartido, né? Colocam um herê lá, tal. Passa chicote lá pra frente. Sendo que não é nem acessado, porque esse carro já tem chicote lá na frente, né? Então, o cara passa o chicote lá pra frente. E aí, com tudo isso, não tem problema. Agora, você colocar um comando de som no volante? Não, não pode. Perde a garantia. Então, analisa um pouco o que estão falando, né? Pega opiniões, escuta um, escuta outro. Porque pra você realmente fazer o que é certo no seu carro. Não ir por, às vezes, um papo de concorrente, que se considera concorrente, que não tô falando. Pra mim, nem concorrente eu tenho, né? Eu faço o meu trabalho aqui, tenho minha clientela e tenho espaço pra todo mundo. O sol nasceu pra todos, em todas as profissões. Não tem porquê isso, brigar com ninguém, né? Mas analisa mais o que as pessoas estão falando. Porque tem gente falando que perde a garantia. E tem loja de acessórios e faz tudo no carro, né? Se você põe uma simples multimídia fora da garantia, da concessionária, eles vão falar que afeta a garantia dentro da concessionária. É só perguntar. Porque eles falam, ah, pergunta lá se pôr volante multifuncional ou não perde a garantia, os comandes de sonho e o pedal shift. Pergunta também da multimídia, se você está lá numa loja fora, se não perde a garantia. Pergunta do farol de neblina dianteiro, que é colocado em loja, se não perde a garantia. Eles vão falar que sim. Eles vão falar que sim. Então, se você não pode fazer os comandes de sonho e o pedal shift, você não pode pôr multimídia, você não pode pôr tomada USB, você não pode pôr farol de neblina, você não pode fazer nada. Você tem que ficar com o seu carro com uma caixinha da JBL lá dentro escutando o som, né? Que aí você não vai ter problema, o suposto problema que até hoje a gente já fez, já estamos chegando na marca de mil renegades fazendo e nenhuma teve problema. Até porque nós somos uma loja pequena, se der problema com uma, nós fecha a loja, porque o cara vai meter um comentário lá, vai colocar nós no reclame aqui, entendeu? Vai colocar nós em tudo que é lugar na mídia, nós estamos na mídia, né? O que nosso serviço vem tudo pelo canal do YouTube. Então analisem isso direito, tá galera? Porque talvez pode estar comprando o gato por lebre, né? Você chega numa loja de acessórios, uma concessionária eu acho que é viável. A pessoa fala que era igual um robô, ela fala o que mandam, né? Agora você chega numa loja de acessórios, o cara fala que isso e aquilo perde a garantia, é meio um pouco de falta de coerência. Pelo menos é a minha opinião, né? E é isso galera, agradeço a todos de coração mesmo. O nosso canal tá bombando, tô uns dias já sem postar vídeo, que eu tô postando menos, o pessoal tava reclamando, tá postando vídeo toda hora. Mesma coisa, vídeo igual, vídeo igual porque o nosso serviço sempre é igual, é só isso que a gente trabalha, né? Se não colocaria mecânica, funilaria, colocaria tudo, mas não mexo com isso. Então assim, esse é o nosso trabalho. Tô postando menos vídeo, né? Já pra tentar agradar todo mundo aí. E espero que gostem desse aqui. O que eu puder tá ajudando, WhatsApp, telefone fixo, tá tudo aí na... Vai tá aí embaixo na descrição do vídeo. Endereço da loja, Avenida São José, número 994, Vila Airosa, Osasco. Estamos aqui na divisa de Osasco e São Paulo. E o que a gente puder ajudar, a gente tá sempre à disposição, tá? Pode chamar aí, tirem suas dúvidas, que a gente quer fazer o melhor pra vocês. Pra vocês ficarem com um carro bacana, completinho, né? E sem ter problema de afetar garantia nem nada, porque isso é o importante também, né? E a gente tá aí no mercado, não é de ontem não. É só olhar nossos vídeos, pega lá nosso canal, entra lá, se inscreva, deixa seu joinha, fortalece bastante nosso canal também. E dá uma olhada lá nos nossos vídeos. Começa lá em 2013, com Gol geração 6, Gol G3, Gol quadrado, aí vem Audi, vem BMW, vem Porsche Cayenne. Tem todos os carros que vocês imaginarem. Porque não foi a Jeep que a gente descobriu, né? Não descobriu nada. A gente só faz um serviço dentro do padrão original. E se nós tivesse problema, nós já nem existia mais, né? É só vocês olharem aí no Google Maps, que vocês vão ver que nossa loja é tão pequenininha, que se qualquer coisa aqui, qualquer um que fizer um barulho aí contra nós, vai ferrar com a gente. E graças a Deus não tem quem falar, porque realmente o nosso serviço fica 100% com qualidade, com carinho que a gente tem aqui pelo carro de vocês, né? E eu provo isso cada vez mais aí pra todos os clientes, os comentários que tem no nosso canal. Google Maps, tem as avaliações lá, né? Pode procurar no Reclame aqui, né? Tem lojas que falam mal da gente e tá lá no Reclame aqui com o cliente reclamando. Então é um pouco de falta de coerência. Então tem que tomar cuidado só com isso, tá bom, galera? Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E dê em dobro pra tudo o que vocês desejam pra gente. A gente deseja em dobro. Se eu não ver vocês, eu não tiver mais feito nenhum vídeo, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2020 seja de sucesso pro nosso Brasil. Um Brasil mais honesto, um Brasil com mais emprego, mais educação, com tudo que a gente deseja pra nossa família, nossos filhos, né? Pra todo mundo. É o que eu desejo pra todos nós. A gente não é egoísta de falar só de mim, falar de fulano ciclano. Pra todos nós, né? Que Deus coloque a mão, que Ele sempre tá cuidando da gente e faça esse Brasil um Brasil melhor ainda em 2020. Pra todos nós, tá bom, galera? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!